Tivemos alta A gente tá indo pra casa com esse pacotinho É devagar comigo, pai É a primeira vez que eu saio Agora você escutou lá dar uma choradinha, você tá entendendo Ai, meu Deus, tô perdida Oi, gente Começando mais um vlog Hoje é o nosso quarto dia Depois da Gigi ter nascido, né Depois do parto, aqui na maternidade Já é uma hora da manhã Finalmente a gente conseguiu Fazer ela dormir Hoje tá difícil, não tanto quanto ontem Não tem nem o que aclamar, perto de ontem Hoje só não tá acontecendo dormir Também não pegou o peito, mas não tá doendo tanto, enfim E a gente tá indo dormir agora Porque a gente tem umas duas, duas horinhas e meia Até ter que acordar ela pra mamar E a gente não dormiu nada durante o dia Tô acabada Oi Tô acabada São sete e meia Gente, que noite Insana A Gigi não queria de jeito nenhum Ficar naquele banho de luz Ela já tinha ficado o dia inteiro Então assim, acalmava ela Fazia ela dormir Colocava o aplinho Ou colocava ela no bercinho ali E ela já Acordava Algumas vezes a gente conseguiu colocar Deixar ela dormir Aí era a hora do exame Aí vieram buscar ela pro exame Gente, o Leandro ficou meia hora Acalmando ela Beijando, agachando Mexendo Ela já no bercinho ali Quando ela acalmou Olhando Veio esticou o lençolzinho no sofá Assim, eu já tava deitadinha Tipo, nossa, agora a gente vai dormir Agora estouramos Chegaram pra buscar ela Não acredito Não acredito Aí pegou tal Aí eu pensei Pelo menos que demore Porque a gente dorme Nada Deu 10 minutos Voltaram Bichinha acordada Aí a moça ainda tentou Fazer ela dormir Acalmar Não tem bom Mas ela tava assim, ó Procurando Aí eu falei Bom, já tá quase na hora de dar de novo Já que ela tá procurando Vamos dar Aí peguei Demorou pra ela pegar Vai, vai, vai Aí pegou Mamou 10 minutos Aí a moça Não, mas ela precisa mamar mais, né Precisa o que e tal Só que cadê que eu conseguia fazer Ela mamar de novo Não ia Não ia Não ia Não ia Ai, gente Foi difícil Aí depois colocou ela pra dormir Aí alguma coisa aconteceu também Aí não foi Até uma hora que a gente já tava assim, ó Chega Tira essa merda dessa luz Né O Leandro falou Não, não, não Ela vai dormir no bercinho Do lado da gente Embrulhou ela bonitinho E ela embalou Sem luz Sem o óculos Embrulhando o óculos, gente Quando coloca aquele óclinho Tem um negócio Fica apertando Na cabeça de trás Assim que fica encostando No colchãozinho Puta, incomoda ela Aí não dá Não tem que tá pesado Sando pesado Pra poder ficar bem Ali Eu nem lembro tudo o que aconteceu Mas foi meio que assim Ai, tá dorminho Só faltava enfiar ela na luz Aí ela Cagou Puta, vamos trocar Aí ela É Porque senão ela ia ficar irritada Troca Nossa Aí quando decidimos Chega de luz Ela dormiu Aí a gente Sei lá Que horas era isso Nossa, quase Quase da manhã Quase Você perde cinco horas A gente lutou Agora A gente vai dormir Aí a gente foi Daqui a pouco só A gente até falou Só falta chegar alguém agora Aí chegou Mas aí era pra mim Era pra tomar remédio E tal Aí falou Ah, não tá na luz Eu falei Não dá Não tá dando A gente precisa dormir Ela também Tá horas nessa luta De chorar Aí beleza Aí agora a pouco Eu acordei E tinha sinais De trás dela Tinha a febre dela Mas aí a primeira Falta lá Não Deixa ela dormir Então Coitadinha Que já A gente tirou agora a pouco E tal Aí a primeira Não Aí Acordei agora a pouco Uma seis e meia Já era o rávio Dela mamar Aí eu falei Vou fazer xixi Vou começar a massagear A mama Acordo lendo Pra trocar a fralda Dela E vamos mamar Beleza Fizemos tudo isso Aí tamo aqui Há um tempinho Uns dez minutinhos Ela deve ter mamado Menos de cinco minutos Mas depois solta Aí troca de lado Troca Ela tava indo Tava calminha Não tava abrindo o berreiro Aos pouquinhos Eu ia conseguir Fazer ela mamar Vieram buscar ela Pro exame Pro pediatra Gente Olha minha pátria Tô acabada Eu estou acabada Agora eu tô aqui Só esperando chegar O café da manhã Porque meu estômago Tá vazio Meu povo Noite longa Vocês viram aí E ó Temos uma notícia Essa menina É teimosa Que vocês não sabem Escorpiana É escorpiana Dura na queda Ela entra com a mãozinha No meio da boca Assim Atira no peito E mexendo A mãozinha Tem que ficar ligeira Porque tem que levantar a mãozinha Se não Vai fazer tudo Ó Segue aqui ó Nós estamos tomando café da manhã E a pequena segue lá Toma no café da manhã dela Na mamãe Galera Tivemos alta Isso que eu queria falar pra vocês naquela hora E não consegui Beleza A Gigi foi liberada pela pediatra Aqui Graças a Deus Enfim O exame dela Daquela fototerapia Que vocês viram que ela ficou fazendo aquela luz Baixou O nível que estava Elevado Acima do normal Vamos dizer E aí Abaixou Então agora Ela conseguiu ficar bastando Então ontem Foi excelente E aí A gente vai pra casa O que aconteceu? Como vocês sabem Olha a pequenininha aqui Olha ela Voltou Toda bonitona Com a roupinha de alta já Ai Que charmosa Que charmosa Ai gente Não repara Essa bochechinha vermelha Que ela estava deitada no meu colinho No meu peito Que agora eu estava fazendo ela Dar um arrotinho A Fabi acabou de amamentar ela Né Agora a Fabi foi tomar banho Tá lá no banheiro Lá tomando um banho Eu falei Amor Corre Corre pra tomar banho Porque Eu vou colocar ela pra rotar E agora eu vou começar a arrumar as coisas aqui Tirando essas coisas aqui Né De todo o armário Colocando as malas Depois eu vou lá no carro Pegar o bebê conforto Né Que é o Que acopla lá no carro E pra trazer pra cá A gente vai organizar ela melhor Dentro do bebê conforto Aqui no quarto Né Que a gente nunca colocou ela lá Então vai ser a primeira vez Ao invés de chegar no carro E ter que descobrir no carro É bom que ela desacopla A gente traz pra cá Organiza Vê com calma aqui Acomoda ela E depois a gente só leva Como se fosse uma Uma lancheirinha Nossa princesa Beleza? Então Eu vou deixar vocês acompanhando um pouquinho aqui Que eu vou organizar as paradas Tá? Vamos nessa Bom gente Olha só Eu consegui me maquiar Nem parece que eu não dormi essa noite Nem na noite anterior Nem na anterior Hoje é dia da alta da Gigi Né Então a gente já organizou as malas Tudo Já tá tudo ali Ó Falta colocar uma outra coisa pra dentro Né Eu tô de pijama ainda Porque eu vou amamentar E às vezes tá vazando Então depois eu já coloco Depois que eu amamentar Eu já vou pôr a minha roupa E jogo isso aqui na mala Já tô descalça Só deixei meus sapatos pra fora O negócio de amamentação Gigi Está prontíssima para ir Linda e maravilhosa Aí eu já deixei aqui ó Pra trocar a fraldinha Já já eu vou trocar a fraldinha Acordar ela Pra mamar Então já deixei separado O resto eu já guardei tudo A gente ainda tá esperando O Lê Desceu na secretaria Pra acertar o que precisa ser acertado Né Em relação às coisas aqui Da nossa alta Então ele foi lá Vê Fazer o pagamento Enfim Todas as informações E eu tô aqui Esperando o almoço chegar Queria tentar almoçar E acordar a Gigi Mas daqui a pouco Se demorar muito esse almoço Vou acordar ela primeiro E aí depois de almoçar E amamentar A gente vai pra casa Eu e o Lê A gente tá A gente tá dando risada A gente tá muito cansado A gente tá tão 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 Cansado Que sabe quando você fica atrapalhado Que você vai falar uma coisa Você fala uma coisa Sem sentido A gente tá muito atrapalhado A gente tá muito Aéreo Porque a gente realmente Essa noite Não dormiu E aí hoje Quero dormir Mas é aquela coisa Eu vou chegar em casa Tem a Mora As pessoas Minha mãe A Nina Vão querer ir em casa Tudo Vamos ver se a gente vai conseguir Dar um cochilinho Porque a noite A noite é o caos Ainda tem que passar na farmácia Comprar meus remédios Ai Ai É isso Mas eu tô muito Muito, muito feliz Que a gente vai embora Eu amei ter ficado aqui Na ProMatre O carinho E a atenção Que eu recebi aqui Desde o momento Da internação No parto Pós-parto Na pós-cirurgia Que teve algumas complicações Nossa O pessoal da UTI Cuidou muito Muito bem de mim Em relação A amamentação Estou sofrendo Com a amamentação Mas eu tô tendo todo O apoio Tive né Agora que eu tô indo embora Todo o apoio aqui Me ajudando A fazer a pega correta Fiz laser Agora eu vou continuar Com a consultoria De amamentação em casa Mas Eu já tô saindo Hoje Acho que dois dias atrás Eu tava em pânico Com a amamentação Hoje Eu não tô assim 100% Tô Não Mas eu já tô saindo Muito mais segura E eu sei que vai ser Um dia de cada vez Uma mamada de cada vez E vamos que vamos Dois dias atrás Eu tava Em surto Pensando realmente Em desistir Tipo Mano Não vai dar certo Não tá dando certo Enfim Eu vou fazer um vídeo Depois só sobre a amamentação Porque eu ainda tô muito Né Quinto dia Então ainda tem muita coisa Pra rolar Mas Eu recebi muito suporte Aqui na maternidade Eles tem Esse suporte As enfermeiras As técnicas de enfermagem A hora que você chama Elas vão no quarto Te ajudam A fazer a pega Te ajudam a amamentar Me ajudaram ontem A esvaziar o peito Que tava muito empedrado Começando a ficar empedrado Dolorido Nem engurgitado Então coisas que Tipo Se eu tivesse sozinha Eu não sei o que eu ia fazer Sabe Mas a gente tá muito feliz De ir embora Eu não aguentava mais Ver a Gigi naquela luz No banho de luz Porque ela começou a ficar Muito irritada Essa noite Ela não queria ficar De jeito nenhum No banho de luz Ela ficou muito Muito irritada Teve uma hora que a gente falou Meu, chega Chega Mas agora ela tá calminha Porque durante o dia Ela fica calma Ela só fica louca Agitada a noite Mas vai melhorar A gente vai começar A criar uma rotininha Em casa E assim Ao mesmo tempo que eu Até brinquei Uns dias da tarde Eu falei Ai, não quero ir embora Aqui eu tenho as enfermeiras Pra me ajudar Aqui tem a comida pronta Que é uma delícia Tem tudo isso Mas agora já começa A bater aquela saudade De casa E aquela vontade De criar a própria rotina Sabe Porque aqui a gente Lógico Tem a ajuda das enfermeiras Tudo maravilhoso Mas toda hora tem alguém Entrando no quarto Pra fazer limpeza Ou pra me dar remédio Pra levar a Gigi Pra fazer exame E às vezes ela acabou de dormir É hora do exame Ou alguma coisa assim Então tá difícil A gente se adaptar A isso, sabe? Eu acho que a gente Na nossa casa A gente vai entrando Num ritmo Claro que não é fácil Porque a Gigi Tem o próprio ritmo dela E não tem um ritmo Na verdade, né? Cada hora é uma coisa Então Mas a gente vai Se acostumando Eu e o Leia Acho que a gente pegou Esses últimos dois dias Que infelizmente A gente teve que ficar Por conta da Ecterícia da Gigi Acabou sendo bom Vendo pro lado positivo Porque foram os dias Que a gente começou a A gente passou por coisas Muito difíceis Da amamentação Das noites mal dormidas Mas a gente começou A pegar confiança De cara, a gente consegue se virar A gente tá lidando bem com isso Aprendi muita coisa Nesses dias que eu passei aqui Sobre a amamentação Sobre os cuidados com a Gigi Enfim, diversas coisas Eu tive muita orientação E isso já me deixou Muito mais tranquila Agora aqui nós estamos Nossa última refeição Na maternidade Almoçinho Comer quentinho Tá sendo Um milagre hoje Até que durante o dia A princesa é tranquila É, continua lá E acabou de vir Pessoal aqui pra avisar Nossa alta Tudo Enfermeira Pessoal do Da amamentação Da Gigi Da pediatria Da Da alfabia Obstetriz Obstetriz E a Ah é, você não amei A Sandra, né Pessoal do Serviço de instrumento Ao cliente SAC Eu tava falando com ela Aqui agora Tava até chorando Eu também Não tô emocionada Nossa, cara Mas eu tô A imensão É surreal Tudo que a gente passou aqui Estrutura que eles têm Os cuidados que foram Devidos A gente brinca Da risada, né Mostra uns stories Assim, às vezes Nas redes sociais Mas no fundo A gente sabe que Eu fico Tava muito tranquilo E seguro Que aqui é o lugar certo Porque o atendimento Que tiveram com essa pessoa Aqui, ó E com aquela pequena lá Não tem preço Só agradecer Pessoal do centro cirúrgico Atendentes As recepcionistas Pessoal da limpeza As técnicas de enfermagem Todas que passaram aqui conosco Os amores Todas as técnicas As enfermeiras Aqui e na UTI também Sim A UTI também Que a gente teve Essa necessidade, né De ficar em observação Na UTI Gente Muito obrigado Se você trabalha Na Promatre Você conhece alguém Que trabalha na Promatre Pode mandar esse vídeo Aqui pra você aí Gratidão eterna Por tudo que vocês Fizeram E fazem Todos os dias Acontecer Não, gente Assim Ai, ai Eu sabia que tinha Um suporte de amamentação Na maternidade Que eles iam Me ajudar no quarto Mas eu achava que ia vir Assim, uma vez Não, todas as técnicas De enfermagem, né Todas as pessoas Ou as enfermeiras Toda vez que eu precisava Às vezes nem eu chamava Tipo, ela já vinha Ah, daqui a três horinhas Tá na hora de amamentar Vou voltar aqui Já vinham Ajudavam Ensinaram a dar banho Ensinaram a trocar fraude Ensinaram um monte de coisa A parte de amamentação também Teve momentos bem difíceis De amamentação Então, em vez de só Vir ajudar Fazer a pega Ah, tá tudo certo E ir embora Não Sem todo meu lado Ficou uma hora ali Comigo Duas horas Junto Teve madrugada Que foram duas horas E eu até pensava assim Gente, ela não tem mais Ela tá aqui comigo Tipo, tem outras pessoas Não, tá aqui Então, fica ali Enquanto precisar Nossa E auxílio também Conversar, né Entender as questões Todas Que a gente passa aqui Que é tudo novo, né gente Então é... Tudo novo Muitos hormônios também Muitos hormônios Né, assim A gente se priva de sono Preocupação Psicológico Abala Pelo menos o meu Abalou um pouco Da Fabi Abalou um pouquinho Ah, não dá pra falar que não Mas abalou Que eu digo assim É preocupação em extrema Sabe? Preocupação a mais ali Ficar sempre alerta Sempre de olho O Val dormir, não E se ela Mexer o braço Que eu não vê Nossa, tava difícil de dormir Sabe? É tudo Todas essas questões Assim Você viu a noite Que o Leandro Dormiu, né Mal dormiu Sentado Pra que ele conseguisse ver Se a Gigi ia se mexer ou não Em compensação No noite passada Ele era tão cansado Que a Gigi tava no maior berreiro Eu chamei a enfermeira Pra me ajudar a mamar Que o Leandro nem É, chegou aqui no pico A gente tá no pico, amor A gente tá aqui animado Porque a gente tá indo pra casa Então hoje deu um Um burro Tá no gás Eu acho que a hora que passar E você, tipo, chegando em casa Resolvendo as coisas Nossa Você vai dormir pra caramba Por uma hora e meia Duas Porque depois vai ter que dar mamar de novo É isso aí Certo, gente? Ai, ai, é isso Ela é tão linda Tem uma neném que mamou Trinta minutos Mamou Mamou bem mamado Aí dormiu A gente foi Terminar de pôr a roupinha Que ela tava com as pernas de fora Pra chamar o pessoal Pra gente pro carro Com as nossas coisas E agora E tá mamando Braço do Leandro E ela acordou E quer mamar Quer dizer Tá procurando Ela acordou E cadê que a gente Vai embora A gente precisa ir embora Gente, acabei de descer Pra pegar o carrinho aqui Pra carregar as coisas já E partir, né? Que eu falei A Gigi acabou de mamar Olha, amor Vou lá Pra gente ir embora Rapidão Aproveitar Olha essa cena aqui Olha isso Já tava pronta Já tava pronta Tudo E ela não parava de chorar Vai lá pegar as coisas E tal E ela procurando Eu mudei de posição Pra ela ficar calminha E ela procurando Ah, não sei Ah Uma ou meia hora, né? Eu sentei aqui Amor, não tem nada Não tem um negócio de almofada Tipoia, nada Eu só abri a tela Joguei o negócio ali E ela tá aqui Dê-la que vai sair? Os braços que tava aqui Agora caíam Olha os bracinhos caídos Balançando ela Olha os bracinhos caídos Oh, minha filha Eila, ia Vou arrumar o carrinho aqui Aí, ó Pensamos que ia ir embora Rapidinho Vai arrumando o carrinho Mudança de planos Bora Vamos arrumar as coisas aqui Eu vou tomar o meu café Aqui de saideira Que essa máquina aqui Foi uma Uma parceira Nessa estadia Quase que a gente esquece de um detalhe Vamos lá Tchau, quarto Levar o nosso enfeite Porque vai ficar na porta do quarto da Gigi Da Gigi da Amora Gente, eu tô aqui filmando Assim, ó A cena Alguém tá Tá cansada Tá dormindo no meu colo Malas todas Aqui, bonitinho Partiu Hora de ir embora Tá tudo aqui Gente, minha barriga Cadê? Tava aqui Uh E aí A princesa vai no carrinho de transporte Ela vai no carrinho de transporte E a gente vai Aqui Bora Nossa princesa tá ali na frente Eu abri-a-las Meu Deus, amor A gente tá indo pra casa com esse pacotinho Com esse pacotinho de gente A gente tá indo pra casa com esse pacotinho Com esse pacotinho de gente que tá dormindo Coitosa E agora, princesa? Como que coloca você no bebê conforto? E agora? Tira a cobertinha depois É Amor, é isso mesmo? É isso mesmo A gente tá indo embora Eu e você apenas sozinhos nesse mundão Com um pacotinho rosa Lindo De amor Ai que balanceira Ai que balanceira, vai Vai devagar, rapazinho Nossa, mas eu tô na calçada ainda Nem cheguei na rua Meu Deus Vai devagar comigo, pai É a primeira vez que eu saio Primeira vez que eu saio nesse mundão Meu primeiro rolezinho de carro O papai com a mamãe Indo pra casa Não tô acreditando que a gente tá levando ela pra casa Como pode? Tão pequena Tão perfeita Eu achava que isso aqui tinha que baixar mais Não sei nem se baixa Mas depois a gente tem que descobrir Os caras ajudaram a gente a aprender Mas a cabeça dela tá paradinha Mas eu acho que dá pra descer mais até aqui Será que não tem regulagem pra isso? Não sei Ai meu Deus Que chacoalheira Que chacoalheira Por que São Paulo? Por que? Gente, olha isso Essas bochechas Que o carro balança E as bochechas balançam Eu aguento isso As bochechas balançando Não aguento Olha as bochechas As bochechas Só eu quero ter bochecha nesse mundo Bochecha pra mamãe apetar Pra mamãe morder Muita bochecha Olha só Eles vão subir com ela Pra gente entrar primeiro sozinhas Pra amorinha E depois Levar a amorinha Quer dizer Levar a Gigi Pra amorinha conhecer Tudo bem com você? Tudo bem com você? Que lindo Que lindo Olha quanto malão Tudo bem com você? Minha lindana Que cheirosa Tudo bem com você? Ai, já pegou o brinquedo Já pegou o brinquedinho? Já pegou o brinquedo Já pegou o brinquedinho? É Ai, 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 ai Que coisa linda Que coisa linda Deixa ela tomar E aí Você tá preparada Pra conhecer sua irmã? Você tá preparada Pra conhecer sua irmãzinha? Eu quero brincar É Vem cá Amora, vem cá Vem cá Que eu vou lá pegar sua irmã Será que ele não vai esperar mais um pouquinho? Eu acho que já deu Já chegou Mas eu vou atrás de mim Eu quero que ela fique aqui Vai lá que segurou Vem cá comigo Ai, só maluquinha A Fabi vai lá pegar a Gigi agora Ela tá doida pra sair já Olha, amora Pode ir? Ei, 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 ei Ei Olha Ei Ei, amora É sua É sua irmã Você viu? Eu vi Viu Ei, amora Mentiu pra sua irmã Sua irmã tá aqui Aqui, amora Aqui, amora Ela foi embora Aqui, a sua irmã tá aqui Não no quarto dela Tá aqui Ela não viu Mora Vem cá Olha lá, vem ela Tô de pôr um bom ponto Olha aqui a sua irmãzinha E a outra lá Você viu a Gigi, amora Ela tá nem aí Tô cagando pra minha irmã Sobe no sofá Eu quero meu bicho Eu quero meu bichinho Oh, meu Deus Olha, amora Saiu de perto Saiu de perto Aqui, ó Mora Amora Tá ali, ó Você esfregando o sofá Não é nem aí Amora Por enquanto ela acha que é uma... Ela nem... Nem... Tchum Eu nem sei o que que é isso Que vocês estão me mostrando, gente O que que é isso? Vai chorar, você vai ver Você vai conhecer É De madrugada você vai conhecer Essa madrugada você vai conhecer ela Vem cá Deixa eu sentar aqui do seu lado A sua irmã Não A mão... A gente vai ter que esconder esses brinquedos Não pode fazer barulho Só maluquinha Só maluquinha Pega esse brinquedinho daqui Ah, se eu pegar... Não, pra ela vir pra cá Vem cá Deixa eu pegar você Te dar beijo Hum, que cheirosa Você tá muito cheirosa desse banho Agora ela viu Agora ela viu Põe no chão E eu ponho a Amora no chão, melhor Porque ela tá do alto Ai, agora eu vi o que que é isso Agora você se ligou Agora eu entendi Não tinha visto que tinha gente aqui dentro? É a sua irmãzinha, Amora Pegou outro Acho outro Não sou besta Você tá pensando em que eu sou besta? Não sou besta Eu vou tirar ela daí Vou pegar ela no colo Deixa eu ver Deixa ela cheirar O que que é isso? O que que é isso que tem aqui No meio da sala? Eu vou pegar ela, tá, Amora? Sabe? O que é isso? Quer subir? Ah Olha a sua irmãzinha Amora A Pato em mim Aqui, ó É a Gigi Fala mãe Já vi Já Tá visto É a Gigi Tá visto a minha irmã Aqui, ó Amorinha Olha Amorinha Ou essa pata significa Essa é a minha mãe Nunca vi a sapato aí Também não Pronto, mãe Muito, muito As duas pequenas Ela nem, tipo Ao longo do dia Que a gente vai ver a sua realidade Amora, tá a maior expectativa, né? Você não tá nem aí Fala, beleza Eu não deitando na minha cama Será que ela não tá nem aí, tipo Nem se topou Ou ela tá, tipo Nem quer olhar Não quero, não quero Não quero nem olhar Não entendo de um cachorro rei Não sei Sei lá Mas tá visto Viu? Sua irmã chegou É Em casa Agora Beleza? Quando chorar A gente vai te avisar Amor, ela deu uma cheiradinha na cabecinha Da Gigi Cheiradinha Amora Amora É que ela se mexeu Ela quis ver o que que era A Amora ainda não entendeu o que que é Ó, Amorzinho Dá uma cheiradinha Uma cheiradinha Ó, o cheirinho de neném É a sua irmãzinha Amora tá se fazendo de desentendida Olha a mãozinha Olha a mãozinha Tô na braminha Não quer Aqui, ó Ela não entendeu o que é uma pessoa Não Tá se fazendo de difícil, Amora, é? Ai, Deus Agora você escutou ela dar uma choradinha Você tá entendendo o que que é Que não é uma boneca Olha o neném Não chora, não Ó, ela quer mamar Ela quer muito mamar Olha aqui Quem chegou aí no quarto Ih, tem uma intrusa aqui, hein Olha o seu O que que você tá olhando aqui? Ela tá escutando Hein? Ela tá querendo ver, ó Agora você tá entendendo O que que é uma nenenzinha Que não é a boneca? Ei, pequena E depois apresenta, pai Vamos mamar primeiro, né? Ih, Amora É a menininha da sua irmã Ei Ô, meu Deus A Amora tá ligada A Amora tá vidrada, né? Tá vidrada? Aham Que isso? Serou uma menina? Caiu É a sua irmã O que é? Viu? A cara da Amora É a sua irmã A cara da Amora Filha É a sua irmãzinha É a Gigi Agora ela tá olhando Agora não entendeu A cara dela tá vizinhando Ela tá vizinhando Ela tá vizinhando Ela tá vizinhando Ela tá vizinhando Amor, pegou facinho Pegou facinho, amor? Você tá ficando pequena Você nem é princesa Hum, que bom Nossa, tinha a impressão Que aqui tá mais bem acomodado Ou não É, só que tá escorregando aqui, ó A gente precisava que você Depois empurrasse Essa aqui O que? A almofada? É Tá Será que ela tá tão Boa sozinha? Tá encaixadinha? Mas ó, ó aqui, ó Ah, que gostoso Nossa, olha que puxada Que ela tá dando É Nossa, filha Também a mamãe Tá jorrando leite Tá jorrando Se eu tirar a boca Tá tudo na minha cara Eu tô tentando Colocar babadorzinho Nela Pra não sujar ela Juro Tá nesse naipe Que ótimo Filha, mama tudo Mama tudo Aproveita Manda ver Ela tava chorando Aí depois ela falou Não dá pra ver Os filhuzinhos Ela tem filhos, tá? Os filhuzinhos Tudo molhadinho Amora Chamando a atenção Em mais um berço E a mora tá aqui Gente do céu Não tá acostumada Com esse som Desde o Gigi já vai acostumando Hein Olha a outra lá É Que ótimo Uhul Top Amor, é isso aí, ó Trocadorzinho É, eu já até deixei A água quente Na térmica Boa Ferveu já? Fervei um pouquinho Coisa na térmica Show de bola Tá, e tem o algodão Que a gente trouxe aquele Vatação Mas tem o algodão Que é aquele Quatro A gente tiver melhor Pra gente Sei Só ajeita aqui pra mim Ajeita Gente Tô com a Gigi no colo Já, ó Dá uma olhada Fih, ó Minha sombra Ó, olha quem tá aqui, ó Na colo da bisa Acabou de mamar Tá desmaiada No colo da bisa E aí Eu tô aqui fazendo a função Já, que é o que? Montar o carrinho Montar o BBB Conforto Que é que ele tá no carro, né? A gente trouxe Peguei o carrinho Vou colocar o Moisés Vou pegar um ninho Pra colocar ela Com o ninho Dentro do Moisés Em cima do carrinho Ai, ai Vai dar certo O caminho vai ser longo Mas nós vamos chegar lá Pera aí Calma lá Como nós vamos chegar Galera, era pra colocar o ninho Dentro do Moisés Não rolou Ficou muito apertadinho Aqui, ó Senão a Gigi Não ia nem ter espaço Pra mexer a bochecha Olha aqui Alguém tirou ela do carrinho O Léo já tinha filmado ela ali? Ai Ela tá aqui, ó O Leandro deixou ela aqui no Moisés Porque ela tinha dormido Aí eu falei Ah, deixa ela no berço dela E a gente coloca A babá eletrônica Ele não Quero que ela fique do ladinho Aí ele colocou ela aqui, ó Emporrou a caminha Montou o negocinho Pra deixar ela aqui na sala com a gente Gente, olha aqui, ó Dina, Nina Bisa e vó A vó já foi na farmácia Comprou remédio pra gente Trouxe comida A Bisa ajudou a Nina O vô O vô O vô O vô tá lá em cima Na casa da Bisa Fazendo a comida lá O restaurante Papsantina A vó Agora dá um nó na cabeça, né Fala, vó, viu Meu vó Precisa pensar pra falar agora Precisa pensar pra falar agora A sogra já foi lá Comprar os remédios A Nina já ajudou a gente aqui A guardar as roupas todas Que chegaram na maternidade A Bisa amamentou Dubrou as calças E aí eu montei as paradas aqui E é isso Carrinho Ah, vamos ver aqui, ó O negocinho do quartinho da Gigi O enfeitinho de porta Olha que bonitinho Como é que ele já tá Que bonitinho Já tá o enfeite de porta Aqui no quartinho da pequena Aí, ó Já tá aqui, já Top Hã? Você já colocou? Já Já, agora você furou Você bateu Não, não furei Depois com a pita Não, coloquei com o parafuso Eu fui parafusando Ah, que engraçado Passou do horário de fazer barulho, né Colocou os negocinhos Pra não bater atrás Coloquei Tá lá já Gente, meu pai fez comida Aqui pra gente Minha mãe e minha avó já subiram A Nina tá aqui, ó Ninando A Gigi A Amor ainda tá aqui Inconformada Que eu não tô entendendo nada A Amor é a melhor A Nina já desfez as malas Só tem uma mala do Lê Pra se fazer ainda E aqui é tudo recebido E coisas que estavam na maternidade Deixa aí Depois, no dia que estiver ok A gente vê Né, princesa? E meu pai, ó Mandou pra nós um fricassê de frango Passou bar pro almoço ainda Com arroz Amor, já estamos quase na promátria A comida chegou pronta Só comer A enfermeira ali, ó Cuidando da Gigi Enquanto a gente come Acabou Acabou Top Olha quem tá trocando A fraldinha da Gigi E ela tá dormindo, ó Ixi, tá dando até um sorrisinho Ai, meu tio vai trocar Olha que sorrisinho Gostoso Ai, que delícia Ó, não é pra fazer xixi na titia, tá bom? Vamos ver esse cocôzão? Vai, filhota Capricha Nem tá, tá Nem tá? Só xixi? Você tá acordando? Opa Você tá acordando, filha? Tá acordando, pessoal Minha tia tá me trocando Ai, que delícia, meu Que gortosinho E aí, a mamãe Tá fazendo o que nesse meio tempo? Massagem Porque os peitos estão tão duro Ai, não Aí passa em volta? Isso, você dá uma giradinha Não, não, é nele Aqui no cantinho Isso, aí mesmo Bem nessa borda Ela não sente nada Ela não sente nada Pode ir Esse botãozinho aqui Que tem um monte de botão Essa roupa, gente Que complicado Por que eu tô soltando o pão? Não Deixa eu afogar com a mão Nossa, mas que chorão Nossa Escandalosa Não é a minha mãe Não é a minha mãe Que tá fazendo isso Não são as enfermeiras Não são as enfermeiras As enfermeiras É uma prática, meu Deus Enfermeira é cinco segundos Pra pum 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 Quando você vê Você trocou já Ai, abri uma outra coisa aqui Eu vou te ver Eu vou te ver Deitar ela de novo Não, não vai chorar Não vai chorar Não vai chorar Passou, passou, passou Passou, passou, passou Dá o bracinho pra tia Ai, meu Deus Tô perdida Tá tudo bem É cocô com fralda Cotonete com... A roupa que é pra eu pôr É essa? Essa aqui, né? Tem pôr o bode O bode é calça Mas tem muita roupa Mas tem muita roupa Deixa eu te ensinar uma coisa Do bode e da calça Que a moça que ensinou Você tá peladinha Eu não sei se eu fiz a sua fralda direito Vamos pôr o bodezinho Pronto, pronto, pronto Ai, cai um... Sai um pé Essa boneca é muito complicada Agora quer ver o que tá acontecendo aqui Olha, a gente veste boneca A vida inteira Pra esse momento aqui Amora Sabia que ia usar pra um bom dia, né? Ai, meu Deus Mãozinha, mãozinha Amora Que isso? Que isso? É seu lugar grande Eu não consigo me abençoar Quer ajuda? Quero Hora de dormir Olha o bercinho acoplado na cama aqui, ó Uma princesa desmaiada Na verdade, ela não quis mamar Então a gente vai deixar ela dormir uma horinha E depois a gente vai acordar e mamar de novo E a outra princesa aqui, ó Nossa, amor Vai, deita Pelo amor de Deus Eu tô acabada Vamos dormir Uma horinha já é maravilhosa Depois dessa uma horinha Não tem mais três, né, gente? Porque você vai mamar gostoso E vai dormir gostoso Eu tô acabada Mas eu tô muito feliz De ter voltado pra casa Até agora Tudo tá indo bem A outra mamada Deu tudo certo Essa ela só tá com soro Eu não quis pegar A gente vai dar mais uma horinha E vai tentar de novo E é isso, gente Eu tô podre Eu não tô se raciocinando direito Estou dando também A gente até agora Não tá falando coisa com coisa Mas eu acho que essa noite A gente vai dormir super bem Beijo Até os próximos vlogs Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho